Você pode pensar. Há alguém que não junte, que não diga que não, mas quem tem o seu pai? E se insiste que mude, que tenha nobreza, e que mude também, que eu vou atrás de você. Eu vou atrás de você. Eu vou atrás de você. Fiz boa parceiro na Santropê. Eu vou atrás de você. Eu vou atrás de você. Fiz boa parceiro na Santropê. Tanto mar. Tanto mar. Olha aí, olha aí. Tanto mar. 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 Tanto mar.